Estou tomando água bem tranquilo aqui na presença de um sucumimo, de um giganotossauro e de um espinossauro lá em cima. E lá atrás, não dá pra enxergar muito bem, mas tem tiranossauro rex com uma carcaça. Bom, vamos ficar de olho aqui, claro né, obviamente. Ih, rapaz, eu tô com fome. Vou pedir ali pro meu pai me levar pra comer. Me leva pra comer aí, bro. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. E aí, pai, o senhor pode me levar pra comer? Eu estou sedento de fome, com muita fome mesmo. E ali tem um pequeno ultra-raptor. Ih, rapaz, se aquele ultra-raptor vai querer me caçar, se bem que eu tô 0833D1, então... Meio difícil pra ele conseguir, né? Pode tentar, mas... Ih, rapaz, o giganotossauro foi atrás do espínuo lá em cima. Caraca! Mas como eu tava dizendo, ele pode tentar caçar a gente, mas sem sucesso, provavelmente. A gente é muito mais forte que ele. Ele é só um Uta pequeno. Enfim, vamos correr aqui, procurar comida. Eu tô precisando. Bora, pai. Me leva aí pra comer. Eu não quero! Eu tô enxergando daqui uma plantinha. Vai ser muito bom. Aí, ó, lá na frente. Bora, corre! Caraca, tô com muita fome, sério. Não é tipo pouquinho. É muita. Muita fome. Mas tamo indo. Nosso pai tá aqui atrás. Belê. Infelizmente, a nossa mãe, né? Foi comprar cigarro. Que piada velha. Então, só tá eu aqui e o meu pai. Beleza, tranquilo. Chegamos aqui. Ó o Giga lá. Será que ele caçou o espínuo? Tá lá, sentadão. Meio de boa. Não sei se conseguiu caçar. Ó, tem um filhotinho de trike ali. O pai deixou ele lá atrás, coitado. Eu tô comendo, pai. Relaxa, eu tô comendo. Ah, moleque! Giga no Tossauro se aproximando. Opa, tá olhando pra cá. Sai, Giga. Isso aí, fica de boa. Vou passar por trás dele. Ó, mandou amizade. Beleza, mandou amizade. E é Giga do bem. Giga, brother. Que pute, ó, Giga. Amiguinho, então. Vamos correr. Tem ali uma família de Triceratops. O filhote agora acabou de comer. Esse Giga... Que isso, Giga? Mandou amizade? Não veio pra cima, não, hein? Não tô lembrado, não. Ah, nunca nem vi. Olha, mas ele tá seguindo, velho. Quer dizer, se bem que ele não tá seguindo. Ele tá só acompanhando, no caso. Vamos correr pra baixo aqui. Provavelmente ele conseguiu caçar aquele espinho lá em cima. Na verdade, não. Senão ele teria ficado lá, né? Ih, rapaz, tá rolando um alvoroço aqui. O que tá acontecendo? Ah, não. Outro Giganotossauro. Ali, ó. Um brancão. Tá até o filhote tendestego ali assustado. Tá todo mundo assustado. Eita, nossa. E o Rex tá lá atrás ainda com a carcaça dele. Ainda bem, porque pelo menos ele não vai querer caçar. E ó o alvoroço que tá acontecendo aqui, ó. E o Sucumil aqui só tá gritando socorro. Que petinho, Sucumil. Que petinho, ó. Ó. Olha pra mim. Isso aí, olha pra mim. Tá vendo? Cabeçada em ti, ó. Se se aproximar. Mandou um grito. Tá, eu acho que esses dois Giganotossauros aí não são amigos. Nem tão andando junto. E parece que um tá bem afastado do outro, ó. Não se gostaram. Ó. Sucumil brincando na água aí, ó. Vamos ficar olhando aqui bem atento. Ó, deitei agora. Pra, né, descansar um pouquinho. E vamos ficar de olho, ó. Pode ter qualquer ataque daqui a pouco. É mesmo, é? E falando em ataque, o Giganotossauro tá se aproximando ali do Tere. Eita, nossa. Giganotossauro se aproximando do Tere. Todo mundo saiu correndo. Todo mundo tá indo lá ajudar. Isso aí, ó. Bota pra correr. Aí, botaram ele pra correr. Beleza. E o Tere, não sei como, conseguiu quebrar a perna. Tá tranquilo. Olha só. Acabou de chegar um novo inquilino aqui, ó. Um Camerasaurus. Tá tomando água ali. Chegou até a assustar o Sucumimo, que foi pro outro lado. Eita, nossa. Nosso pai aqui gritando. Ah, não. Olha quem tá em posição do e-bot. Sim. O nosso amigo Giganotossauro dourado. Tá em posição do e-bot ali. Será que ele vai querer atacar alguma coisa? A gente? Quem sabe? Eu não sei. O outro Gigan tá lá em cima. Ameaça ele, ó. Aqui pra ti, ó, Gigan. Aqui, ó. Você mandou amizade antes pra gente e agora tá em posição do e-bot? Dessa maneira? Como ousa. Tá, vamos correr aqui. Eita, nossa. Ah, não. É o Shunt. Beleza. Todo mundo assustado aqui. Tá um alvorão. O filhote não para de gritar. Para de gritar aí, filhote. Para de gritar. Eu não quero. Tá, e o Sucumimo lá se assustou também e foi lá pro outro lado. Tá todo mundo assustado aqui. Tá, mas eu acho que tá mais tranquilo, porque parece que os carnívoros tão se afastando. O Giganotossauro até correu lá pro outro lado. Não aguentou o tranco do Shunt e do Camara. Realmente. Rapaz, o Triceratops ali tava brincando com o Sucumimo na água. Eu acho que ele quer ser aquático. Quer ser aquático, Trike? Não interessa pra você, palhaço. Tá rolando uma ameaça lá em cima. E eu tô precisando comer também. O Sucumimo ali só brincando. Uma hora e o Sucumimo vai ficar com fome, sério. E vai querer atacar, eu tô vendo até. Por enquanto ele tá aí, todo amigão. Ó, você sabe, né? E olha lá, chegou. Ih, são dois Seratossauros, eu acho. Lá em cima. Tá, eu preciso comer. Comida, eu quero comida. Cadê meu pai? Lá, ó. Vem aqui, pai. Me deixou aqui, ó. Que isso? Tá vindo ele, ó. Tá brabo, eu acho. Tá brabo. Calma, eu vim aqui porque eu tô com fome. Eu não ia vir aqui se eu não tivesse. Aí, tá vindo correndo. Beleza. Aí. E aquele Sucumimo só tá na Espreita lá, ó. Também. Enfim. Vamos indo aqui. Seratossauros ali. Mas o problema é que eu vou ter que comer, galera. Eu vou ter que sair de lá debaixo. Não adianta. É verdade. O Serato tá olhando pra cá. O outro Serato também. Peraí, são três Seratossauros? Eu tinha visto o outro subir. E apareceu um ali agora. Que isso? Tá, beleza. Vamos subindo aqui. O Teresino tá afastando eles. É, Sano. Eles vão querer ficar aqui em volta. Certeza. Tipo, querendo pegar algum filhote, sabe? Desprevenido. Aí, ó. O cara tá com muita fome. Vou comer. Vou comer o que eu tô precisando. É, mas agora eles desceram, ó. Será que eles imaginam que lá embaixo vai tá menos desprotegido? Tipo, mais desprotegido, no caso. Agora é perigoso ficar lá embaixo. Covarde! Opa, opa. Opa. Ó o Seratossauro aqui. Acabou vindo aqui pra cima. Vamos correr. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ó ele aqui perto. Ó o outro aqui também. Eu vou ameaçar. Ai, ai. Não. Ele tá olhando pra cá, velho. Ele vai querer me pegar. Aqui pro tio, ó. Cabeçada. Eles tão vindo. Ó, tão mordendo. Eles tão só olhando pra mim. Vamos correr aqui. Vamos fugir. Isso aí, pai. Protege a gente. Deixa eu descer mais. Ah, nó. Pegou. Nó, deu cabeçada nele. Isso aí, pai. Dá cabeçada nele. Eita, nossa. Pera aí que eu tô... Desprotegido. Vamos correr. Pronto. Cheguei aqui na manada já. Perfeito. Na grande família. E eu acho que os tiranossauros rex acabaram vindo mais pra frente. Lá estão eles, ó. O tiranossauros rex e o seu filhote. E lá em cima ficaram os ceratossauros. Porque eles não conseguiram pegar a gente. Muito bom, pai. Protegeu a gente. Tamo safe. Muito bom. Ó o ceratossauro aqui. Caraca, ele tá muito perto. Ó o ceratossauros tentando me investir daqui pra atacar alguém desprevenido. Ó, correu pra lá. Ih, rapaz. Eu acho que ele quer pegar esse filhotinho aqui. Cuidado aí com ele. Pra não dar patada nos outros. O ceratossauros também tá correndo. E os tiranossauros rex estão se aproximando agora. Olha aqui, ó. Ai, ai, ai. Isso aí. Ameaça ele. E tá bem pertinho, ó. Ó o inimigo. Cara a cara com o inimigo agora. Cara a cara. Não tá deixando o cara tomar. Calma, pai. Eu sei que tá meio nervoso. Mas o perigo agora está se aproximando perante a gente. Tirar anossauro rex e o seu filhotinho. Saíram das suas carcaças. Na verdade, nem sei se acabou a carcaça deles. Que é pior ainda. Mas saíram pra vir tomar água. Certeza. Se a carcaça estiver lá, eles estão vindo tomar água só. Mas eu acho que ela tá, ó. Tem um vermelhinho lá, ó. Olha isso aqui passando. E aí, pequeno filhote da RX. Aqui pra ti, ó. Aqui pra ti, ó. Eu tô aqui com coragem porque eles têm comida já, né. Mas eles estão bem perto. Falei? Vieram só pra tomar água. Eu vou tomar água também, do lado deles aqui, ó. Não tão perto, mas também não tão longe. Olha o perigo. Na face do perigo. Isso aí. Tô um mito. É um mito! Mais tarde. Tô aqui de broderagem com o Sukumimo. Mandei até amizade pra ele aqui. Mandou amizade pra mim também. Tô descansando. Do lado da água. Na verdade, nem era pra eu ficar tão perto assim dele. Ele pode ficar com raiva e querer me caçar. Não mandou tanta bobeira. Ele pode ter mandado amizade, mas é carnívoro ainda. Uma hora ele vai ficar com fome. Lá em cima tá o Gigantossauri com a carcaça ainda. Então, de boa lá. Provavelmente aquele Gigantossauri foi eliminado. Eu acho que é. Porque, tipo assim, ó. Esse Shunt aqui, que tá do nosso lado. Ele tá muito ferido. E lá em cima tem uma carcaça. Provavelmente esse Shunt lutou com aquele Gigantossauri lá em cima. Certeza. Então, o Gigantossauri acabou tomando a carcaça pra ele, né. O outro Gigantossauri, o Douradão. Então, né. Eu acho que é isso que aconteceu. É. Lá em cima tá um Tere mandando amizade com um filhote desse Eratossauri, pelo que parece. Ah, não. É um Paki. Caraca, tem um Paki vindo ali. Tá bom, né. Eu vou ficar aqui com meu pai, então. Vamos descansar. Vamos ver se a manada vai querer sair daqui ou continuar. Provavelmente eu vou ficar aqui mesmo. Já que aqui é um... Parece tipo um santuário de ninho. Mas, bom. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Seja divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso eu ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Lembrando que a gente tá aqui no SAS. Então, caso você queira entrar de servidor, é só seguir o que diz na descrição. Beleza? Valeu a todos. E fui. E de fato, era um Paki Cefalossauro ali, ó. Filha, tem. Coitado, tá ameaçando. Parece o cara. Ah, não. Achei que tava ameaçando isso comigo. Tadinho dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.